Música Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à solenidade de entrega de credenciais aos novos corretores de imóveis do Rio Grande do Sul. É com satisfação que, aos 18 dias do mês de setembro do ano de 2019, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul realiza na cidade de Gravataí a solenidade de entrega de credenciais aos novos corretores de imóveis. Para o bom andamento dessa solenidade, solicitamos que coloquem seus celulares no silencioso ou desliguem, por favor. Passaremos, neste momento, a compor a mesa. Chamamos o senhor Márcio Binzeli, presidente do Crescer RS. Por favor, gente, uma salva de palmas. Anunciamos já na mesa a nossa diretora de junta de integração feminina, senhora Marta Lanes de Almeida. Pode ficar aí. E chamamos também, para compor a mesa, o coordenador de fiscalização do Rio Grande do Sul do Crescer RS, senhor Rodrigo Cabral. De imediato, convidamos a todos para, de pé, ouvir e cantar a primeira estrofe do Hino Nacional Brasileiro. De imediato, convidamos a todos para, de pé, ouvir e cantar a primeira estrofe do Crescer RS. De imediato, convidamos a todos para, de pé, ouvir e cantar a primeira estrofe do Crescer RS. Crescer RS. De imediato, convidamos a todos para, de pé, ouvir e cantar a primeira estrofe do Crescer RS. Amém. Amém. A Marta Alanes, da Alanes Imóveis, eu acho que a maioria aqui já conhece, ou já ouviu falar, ou já viu alguma placa minha aí. E eu sou corretora há 19 anos. Comecei minha profissão em 2000. Era muito diferente de hoje, né? A gente tinha que botar o cliente dentro do carro, tinha que botar a plaquinha e tinha que... Era bem diferente porque não tinha toda essa mídia, né? Essa rede social que tem hoje. Que facilita e prejudica também um pouco. Porque assim o cliente acaba se afastando, né? Então eu sempre sou a favor do cliente no escritório, do cliente dentro do carro. Do cliente para ver o imóvel. A primeiro contato sempre tem que ser através da mídia porque não temos como fugir disso hoje. Mas o corretor tem que buscar o cliente, dar atenção. E também assim, ó, o que eu vejo hoje nos meus corretores é que acaba perdendo 10 clientes e acaba dando um pouco de atenção para cada um. E eu acho que tu tem que focar naquele cliente e realmente dar uma atenção especial para ele. Porque ele vai comprar. Pode comprar hoje, pode comprar amanhã, pode comprar daqui a um ano, mas ele vai comprar. Então é muito importante a gente focar no cliente. Nesses 19 anos de profissão, 12 de lães imóveis, a minha empresa já tem 12 anos, já tive altos e baixos, já tive muitos corretores trabalhando comigo. Eu fico muito contente de ver todo esse pessoal aqui, né? Ele sendo a profissão. Alguns já estão, né? E há mais tempo com estagiários e agora estão pegando a sua carteirinha, né? Porque eu conheço muitos aí. Mas eu fico contente porque a profissão não pode acabar, né? Não podemos deixar, assim, esse desânimo no mercado, essa falta de incentivo, assim, acabar com a nossa profissão, que é linda. É maravilhosa. Tu entregar uma chave, tu ver a alegria do cliente. Não só o comprador, o vendedor também. O vendedor também tem problema, o vendedor também quer resolver, o construtor. Então a gente levantamos o mercado, né? Não só o imobiliário, como tudo. Então nessa minha carreira de 19 anos, 12 anos de lães, eu já tive, cheguei a ter 15 corretores na minha empresa. Hoje eu tenho seis. Alguns saíram para seguir carreira solo, outros foram para outros imobiliários e alguns desistiram da profissão. Mas o que eu sei é que esses seis que estão comigo é o pessoal que realmente abraçou a causa, é o pessoal que vestiu a camisa, é o pessoal que acredita, é o pessoal que não desanima. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, não desanimem. Uma venda cai, a outra levanta, busca o cliente, não desiste nunca. Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Eu sei que é complicado dizer isso para vocês que têm as famílias, mas lá na frente, como hoje eu, hoje eu não quero trabalhar feriado, entendeu? Mas eu acho assim que a gente, se tiver que trabalhar, vamos trabalhar, porque o nosso cliente é o nosso foco e é ele que é importante. Tá bom, pessoal? Então esse é o recado aí que eu quero dar para vocês. Sejam bem-vindos. Falamos a palavra para o senhor Rodrigo Cabral, coordenador de fiscalização no Rio Grande do Sul. Bom, saudando a mesa, o presidente e a nossa representante. Saúde e parabéns a todos os novos corretores. Nós da fiscalização que percorremos todo o estado do Rio Grande do Sul, temos uma impressão bem clara da realidade, das características em cada localidade. A gente percebe assim como receitas de sucesso, bem como a Lannis falou, é muita dedicação, não desistir. E um outro ponto que toca da parte da fiscalização é a questão da ética profissional, de ter um bom relacionamento com os colegas, questão com os clientes também, ser bem transparente, os imóveis que são ofertados, apresentar informações que sejam corretas, precisas. Tem que ser, quanto mais clara e quanto melhor deixar registrado cada ato e deixar mais as claras a todos os entes envolvidos, melhor. E isso ajuda e é um provedor para que se perpetue no mercado. Nós somos uma equipe de exerceis fiscais, onde a gente tem uma demanda de trabalho muito forte. Seguidamente nos deparamos, principalmente com a questão de pessoas que vêm exercendo a profissão ilegalmente. Vocês, no dia a dia, devem detectar esse tipo de situação. Então, contem conosco, até para inibir esse tipo de prática. Nós temos um canal de denúncia, o Fiscaliza Web, que está disponível no nosso portal, onde podem ser passadas informações. Essas denúncias, elas são de grande relevância para, se quiser, não precisa se identificar também, até para não criar problema com colegas. Mas elas têm uma grande relevância para tornar o mercado de trabalho de vocês mais sadio, para que as pessoas que estejam atuando nele sejam profissionais, sejam credenciados. Então, agradecendo a atenção dispensada por vocês, desejo muito sucesso na profissão. Obrigado. De imediato, passamos a palavra para o presidente do Crici-RS, o senhor Márcio Binzeli. Bom dia, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui em Gravataí, realizando essa sessão solene de entrega de carteiras aos colegas, novos profissionais, corretores de imóveis, novas imobiliárias. Pergunto, todos receberam o nosso relatório aí? Consta na pastinha o relatório ou não? A revista. A revista relatório? Está bem. Não, só para que algumas informações que eu trarei a vocês aqui, dizem respeito aos endereços que constam na revista. Mas, primeiramente, quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui. Inicialmente, adeus. E também dizer a vocês que sou neto de corretora, sou filho de corretora, sou irmão de corretora. Nós fomos agora reeleitos, tomamos posse em janeiro para um segundo mandato, né? E com 70% dos vozes da nossa categoria, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. E a gente tem algumas novidades para trazer para vocês nesse momento em que o mercado imobiliário dá sinais de reaquecimento. Nós queremos desejar pleno êxito, sucesso, realizações. Acho que Gravataí, a região aqui, está em franco progresso. Nós tivemos aí essa situação envolvendo a AGM, acho que gerou muitas oportunidades de negócios, não é? Então, acho que para vocês é um bom momento de estarem iniciando nesta caminhada junto ao mercado imobiliário. O corretor de imóveis é aquele que está lá na ponta da cadeia produtiva da construção civil, ajudando as pessoas a realizar o seu sonho. E permita aqui cumprimentar a Marta, também que compõe a mesa conosco, cumprimentando a Marta, cumprindo todas as colegas corretoras de imóveis, que compõem hoje cerca de 35% do mercado. Em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão, nós contamos com colegas corretoras de imóveis, na turma julgadora, na comissão de ética, no conselho fiscal, na diretoria, na representação junto ao conselho federal. Então, hoje as mulheres estão aí na nossa profissão, realmente fazendo a diferença. Cumprimentar também o Rodrigo, nosso fiscal. Vocês sabem que as nossas duas principais atribuições, enquanto entidade, autarquia, são a inscrição, que se reflete neste momento aqui, o controle dos estagiários. Inclusive, conseguimos desburocratizar a carteira de estágio, hoje ela é impressa de maneira instantânea nas delegacias. Aqui em Gravataí temos uma sede também, um escritório do conselho. Conseguimos também, no que diz respeito à inscrição, confeccionar uma carteira um pouco mais moderna, que é esta amarelinha que vocês receberam hoje. Em seguida, vocês estarão recebendo uma IPVC também. E este controle das inscrições das pessoas jurídicas, das imobiliárias, e também o controle nacional de avaliador imobiliário, que é um segundo momento que vocês poderão estar também fazendo este aperfeiçoamento. É um bom nicho de mercado, tem um bom retorno financeiro. E a segunda parte, digamos assim, da questão formal e legal, das atribuições do Cresci, é a fiscalização. Então, quando eu cumprimento o Rodrigo, eu reafirmo aqui o nosso compromisso do Cresci em combater especialmente o exercício ilegal da nossa profissão. Vocês não verão aqui em Gravataí ninguém fazer uma audiência no fórum se não for advogado, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia no hospital se não for médico, né? E corretor de imóveis, a lei estabelece que quem pode intermediar imóveis é o corretor de imóveis. Então, somente vocês é que podem intermediar imóveis. E por isso, então, que a nossa fiscalização vem atuando no sentido de combater aquele zelador, o síndico do prédio, o porteiro que fica com a chave, concorrendo conosco de maneira desleal e muitas vezes nos tirando oportunidades. Nós somos profissionais liberais e o profissional liberal, ele recebe mediante produtividade. Então, é muito importante a gente possa também estar estabelecendo uma fiscalização altiva, propositiva presente. Criamos na nossa gestão o Fiscaliza Web, que é um canal de denúncias online também, e que tem sido o principal canal hoje de acesso às denúncias por parte, muitas vezes, dos próprios colegas corretores, às vezes sentados num banco de imobiliária. Vê ali uma situação de uma irregularidade. E as principais denúncias, quero dizer para vocês, que vêm dos próprios colegas. Então, a gente reentregou aqui algumas pessoas jurídicas. Percebam que a nossa fiscalização, ela geralmente visita as imobiliárias por denúncia. Por um colega que está se sentindo lesado, sentando ao lado de uma pessoa que não é corretora, que muitas vezes está sendo acobertado por um dono de imobiliária. O que a gente não gostaria de ver, mas que acontece. Quero também aqui agradecer e fazer uma saudação ao nosso juramentista, o Eduardo. Obrigado, Eduardo. Também a Bruna e a Daiane, que são as nossas colaboradoras aqui de Gravataí. E dizer, como vocês perceberam, que nós fizemos um grande esforço para qualificar as instalações físicas do Conselho nesses nossos três primeiros anos de gestão. Aqui em Gravataí nós tínhamos uma sede bem acanhada, um prédio sem elevador. Quando eu vim visitar, tinha um ar-condicionado no chão, assim, desligado, e um computador daqueles com tela verde ainda, sabe? Sem ar-condicionado, portanto. Então, assim como Gravataí, das 17 delegacias no Rio Grande do Sul, nove nós mudamos de endereço. Geralmente uma sala à terra, com acesso a pessoas portadoras de deficiência, climatizamos todas as delegacias, renovamos o parque tecnológico e criamos dentro da estrutura de todas as nossas delegacias um espaço de co-working, que se chama Sala do Corretor de Imóveis. Então, vocês que tiverem que fechar um negócio em Gramado, em Canela, em Caxias, no litoral, Torres Capão, Tramandaí, região central, Santa Maria, Sul Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Erechim, Zona Norte do Estado, vocês têm este espaço à disposição. O Cresci está disponibilizando a vocês um atendimento, um cliente, enfim, imprimir um contrato, um espaço que está à disposição como forma também de nós devolvermos para o corretor de imóveis vantagens, por conta da gestão da nossa entidade. Criamos também o Clube de Benefícios, vocês devem ter recebido hoje o Clube de Benefícios, essa ainda é uma versão do início do ano, impressa, mas no site vocês podem ver ali que são mais de 200 empresas parceiras oferecendo descontos e vantagens para os corretores de imóveis. Às vezes não representa muito, mas é um desconto de uma farmácia, num posto de gasolina, que é o acumulado do ano, pode representar uma quantia importante e interessante. Acessem o site, deem uma olhadinha, vale a pena. São descontos realmente reais, porque no critério da parceria, nós realmente queremos que o parceiro ofereça um desconto e uma vantagem para os corretores de imóveis. Então, realmente, digamos assim, foi um empenho que se fez para que neste período nós conseguíssemos pelo menos duas centenas de parceiros, fizemos um chamamento ao comércio e ao serviço no Rio Grande do Sul público, e então estamos aí com muitas adesões em todo o Rio Grande do Sul. Quero dizer que também primamos pela transparência da nossa gestão, implementamos o portal da transparência, onde todas as despesas e receitas do Conselho são divulgadas de três em três meses, para que qualquer cidadão acesse o site e tenha a informação de como está sendo feita a versão dos recursos do Conselho. criamos um departamento de compras também, onde tudo é feito por licitação, pregões eletrônicos, adesões a atas de registro de preço, tudo na forma da lei, como o Prefeitura do Tribunal de Contas da União, a CAUG e outros órgãos de controle. Quero dizer também que, a partir de hoje, vocês têm o direito de usarem um e-mail do corretor de imóveis, de maneira gratuita. Está também a orientação na revista, para que vocês possam fazer este e-mail, é um arroba cresci.org.br, então, por exemplo, o meu e-mail é o marciobinzeli arroba cresci.org.br, e, através desse e-mail, vocês têm mais algumas vantagens. Algumas estão em teste e outras já estão valendo. Para que vocês saibam o que já está valendo, quem tem o e-mail tem direito a fazer os cursos gratuitos que o Cresci oferece na plataforma EAD. Inclusive, nós estamos com um curso aberto, que eu sugiro que vocês façam, se inscrevam, que é o como lidar com a HP-12C, a calculadora, calcular financiamentos, enfim, vale a pena. E, esse ano, nós já fizemos algumas edições do Fotografia Imobiliária, do Perito Judicial, Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Então, são vários cursos, a gente vai reeditando. Se eu não me engano, em torno de 3 mil colegas já fizeram os cursos, esse ano, na modalidade EAD. Além disso, nós também temos algumas parcerias, algumas delegacias realizam atividades, nós em Porto Alegre também, seminários, palestras presenciais, que são também maneiras, digamos assim, de o Cresci devolver ao corretor uma atualização, através de um curso, um seminário, enfim, sempre com foco no aperfeiçoamento e na atualização profissional. Então, nós já fizemos alguns eventos esse ano, trouxemos a Eliane Ribeiro, de Portugal, para ensinar a vender imóveis em Portugal. Tivemos uma parceria com o Zap, o pessoal veio fazer também uma palestra sobre meios digitais. Corretor 24 horas, corretores de alta performance, para os colegas que vendem acima de um milhão de reais por mês. Então, a gente tem procurado também oferecer, a partir destes cursos, sempre com um, dois quilos de alimento não perecível, para beneficiar alguma entidade, mas que de maneira gratuita o Cresci possa oferecer um retorno para vocês. E além disso, através do e-mail, vocês podem fazer também um site. O Google tem uma aba lá que se chama Google Sites, e vocês têm o direito de fazer um site gratuito também, a partir desta plataforma do Google. E nós estamos trabalhando em projeto experimental, num portal de imóveis, que vai ser o portal do sistema COFES Cresci, onde os corretores de imóveis poderão estar anunciando os seus imóveis. E a gente acredita que essa plataforma vai ser bastante útil, bem importante, está sendo feito um investimento muito grande, por conta do Cresci, para que vocês possam, então, também estar trabalhando na rede, na web, enfim, a partir deste portal. Está em fase experimental ainda. Nós estamos disponibilizando para os corretores que têm que ir lá e fazer uma, digamos assim, uma espécie de um teste, mas em breve estará à disposição de todos os corretores de imóveis no Rio Grande do Sul, também como forma de nós estarmos dando um retorno para vocês. Estamos aí no mês Farroupilha, dia 20 agora. Também criamos um departamento de tradições gaúchas, o BTG Corretores da Tradição. Quando nós assumimos, ainda a gente sentiu falta. Todos nós temos ali no coração uma chama gaúcha, todos somos gaúchos, não é? O movimento tradicionalista está em mais de 18 países, são 3 mil CTGs. E a gente acreditava que era importante que também, através do tradicionalismo, nós pudéssemos gerar negócios, nos aproximar pessoas, vocês sabem que sempre volta de uma cuia de mate, um fogo de chão, um churrasco, enfim, existe uma integração. Então, nós apostamos também nesta pauta, nesta bandeira, trouxemos a estrutura do tradicionalismo para dentro da entidade, criamos um galpão crioulo lá na sede, o galpão crioulo Aparício Silva Rilo, e também o nosso patrono, que é o Rodi Borghetti, que é o pai do Borghetti, o nosso gaiteiro, que foi o primeiro presidente do Cresci, em 1962, ele é corretor de imóveis, e então, a partir daí, participamos da Cavalgada do Mar, do Rodeio em Vacaria, agora estamos com o piquete no acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, e inserimos também a pauta do tradicionalismo na nossa gestão, como forma de angariar a simpatia também da sociedade, criamos um grupo de doadores de sangue, um grupo dos motocorretores de imóveis, dos corretores do asfalto, o pessoal da trilha, da Harley Davidson, enfim, já temos mais de 90 inscritos, por nichos assim, mas vocês veem como realmente é algo que atrai pessoas e pode estar gerando negócios, você sabe que na corretagem, muitas vezes o Eduardo tem o imóvel para vender, mas quem tem o comprador é a Marta, então são sempre parcerias que se estabelecem, vocês fizeram um juramento ali, acho que é muito importante, sempre que a gente possa ter noções assim, da conduta, da postura, chegar no horário, abrir o imóvel, conhecer bem o imóvel, saber tudo sobre o imóvel, antes de mostrar o condomínio, o valor, o IPTU, localização, proximidades, questão de orientação solar, enfim, o corretor de imóveis tem parte documental, ser impecável, contratos, então a gente vem também, vamos dizer assim, do outro lado do balcão, que no caso é a representação do conselho, dizer a vocês que vocês contem conosco, contem comigo, nós temos valorosos colegas voluntários, todos que têm se empenhado em fazer a representação nos municípios, aqui, esses tempos tivemos um debate sobre o ITBI, sobre o IPTU, sobre a planta de valores, desde uma largura de rua, uma testada de lote, um tamanho de quarteirão, tudo interfere no mercado imobiliário, então os nossos delegados, subdelegados, adjunos, a nossa representação feminina, a nossa representação no tradicionalismo, a nossa representação junto ao clube de benefícios, todos os colegas que estão aí, no sentido de elevar a nossa profissão, de colocar a nossa profissão, num outro patamar de interlocução, com a sociedade civil organizada, onde ela merece, onde nós possamos sentar numa sede, de um crescer, receber a UAB, receber o CRE, receber o Sinduscom, conversar com o pessoal do Secov, aqui do próprio Sindilojas, que temos essa parceria, e é realmente fazer uma proposta altiva, presente, participativa, propositiva, para o bem da cidade, para o bem da sociedade, com os nossos conhecimentos, muitas vezes a gente desenha ou alinha, para o investidor, qual é o melhor produto, para determinada região do município, mas o mesmo vale para a questão de legislação, a interlocução com a Câmara, com a Prefeitura, vocês sabem que esses dias nós estivemos ali, para a região de Santa Cruz, Venâncio Aires, era um município que não tinha legislação, que permitisse instalar condomínios, por exemplo, e a gente sabe que, uma legislação como essa, pode alavancar negócios imobiliários, é um nicho de mercado para nós, então é muito importante, essa atuação do Conselho também, e eu trago a vocês com muita alegria, dizer que as nossas representações, tem sido, digamos assim, de pessoas que realmente estão, com vontade de fazer a diferença, e querendo que as coisas deem certo, desejamos a vocês muito sucesso, plenas realizações, bons negócios, que esse seja um bom ano, que vocês possam também, se realizar plenamente, nessa profissão que vocês escolheram, ganhando um bom dinheiro, e sabendo que vocês podem aqui, na outra ponta, contar com o Cresci, com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, parafraseando o Chaplin, para concluir, Charlie Chaplin, quero deixar uma mensagem, que acho que tem muito a ver com esse momento, que diz assim, que tem muito a ver com a nossa profissão, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante, para abrir em sucesso, e que Deus ilumine a caminhada de todos e cada um. Muito obrigado, bom dia a todos. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade, mostremos valor, constância, Nessa ímpia injusta guerra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo, mostremos valor, constância, nesta ímpia injusta guerra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Legenda Adriana Zanotto